Fala aí pessoal, beleza? Elis Lima aqui. Hoje vamos ensinar vocês a estar limpando um grupo de mensagens do WhatsApp. Se por acaso aí o seu grupo tem muitas mensagens e você não quer ficar selecionando e apagando manualmente, tem uma forma dentro do WhatsApp aí que basta você clicar na opção de limpar mensagens, automaticamente todas as mensagens é excluída. Claro né, as mídias, tanto imagens como vídeos e arquivos, fica salvo dentro da sua galeria ou dentro da sua pasta de arquivos aí do seu smartphone. Então isso aqui requer apenas para você excluir as mensagens que também gasta bastante armazenamento aí do seu aparelho. Como é que eu faço isso? É muito simples pessoal, primeiramente aí vocês vão abrir o WhatsApp, vão clicar em qualquer conversa, isso aqui tanto serve para contato quanto para grupos. Então você vai clicar no contato ou num grupo. Após você abrir o contato, você vai clicar nos três pontinhos aqui do lado direito e vai clicar na opção de mais. Pronto, clicou na opção de mais, já vai surgir a opção de limpar a conversa, onde basta você selecionar limpar a conversa, vai aparecer esse quadro aqui, deseja limpar esta conversa, você clica limpar a conversa e pronto, conversa foi limpa automaticamente. E se por acaso tiver muita mensagem dentro do seu grupo, provavelmente deva demorar um pouco aí carregar para ficar só nessa tela aqui sem ter nada no grupo. E se essa dica ajudou vocês aí, já vai deixando o like, se inscreva no canal, nosso canal aqui é novo no YouTube, então o apoio de vocês é muito importante para a gente estar continuando com esse projeto e até a próxima, valeu e é nóis!